Coração Atraente ser doutor Uma paixão nos aquece Todo corpo em calor Nosso amor é um jardim Cada flor tem seu valor Todos preferem as rosas Optando pela cor Eu escolho e a vermelha Namorando um beijavô Nós estamos vacinados Alertando eu aviso Na ternura dos desejos Não estamos indecis Pagamos por qualquer preço Em dólar se for preciso Pra não perder nosso amor Perdemos foi o juiz Estampado em nossa testa No olhar e no sorriso Se existe céu da paixão Estamos no paraíso Nosso amor é especial Não interessa Não interessa Eu te amo Eu te amo I love you